Eric dirige já há vários anos e conta o que faz para evitar acidentes e atropelamentos, principalmente envolvendo crianças. Essa precaução já sai um pouquinho quando a gente sai de casa, né? A gente tem que sair com mais calma, ficar com muita atenção, dirigir mais devagar. Neste fim de semana, uma menina de 11 anos foi atropelada quando tentava atravessar a Avenida 85 em Goiânia. Ela foi socorrida pelos bombeiros e levada para o hospital em estado grave e com fraturas em dois dedos. A adolescente continua internada no Hugo e deve passar por cirurgia. O motorista de aplicativo que atingiu a menina disse que tentou desviar, mas não conseguiu. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Também neste fim de semana, uma criança de dois anos foi atropelada na porta de uma igreja no Parque Amazônia. Imagens de câmeras de segurança registraram o acidente. A menina estava com algumas pessoas na calçada, mas correu em direção à avenida e acabou atingida. Ela foi lançada a vários metros à frente e parou debaixo de outro carro, que estava estacionado. A criança bateu a cabeça e foi internada também em estado grave. Segundo testemunhas, o motorista não parou para prestar socorro. Outro caso que também chama a atenção é o da pequena Beatriz, de oito anos. Há um ano, ela foi atropelada quando tentava atravessar a rua onde a família mora na Vila Mutirão. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. Beatriz foi arremessada a vários metros de distância. O motorista do carro também fugiu e não prestou socorro. Ela teve um traumatismo gravíssimo e fraturou a tíbia em diversos lugares. Então, assim, é só luta, né? De lá pra cá e agora estou aqui pra mostrar a vitória. Ficou algumas sequelas, mas a minha filha tá viva não tem preço. Um dos maiores problemas com acidentes envolvendo crianças são os pontos cegos. Muitas vezes, as crianças se desprendem dos pais e acabam tentando atravessar a rua sem ter o cuidado de olhar pra um lado ou pro outro pra saber se vem carro. E é nessa hora que os acidentes acontecem. E na maioria das vezes, são acidentes graves. A primeira coisa que o motorista tem que pensar, ele tem que se colocar no lugar do outro, né? A criança, pelo tamanho dela, ela tem uma visibilidade que é diferente. Ela não vai ver as coisas como a gente vê. Então, a gente tem que se colocar na pele da criança, né? E antecipar. O motorista tem que estar sempre antecipando. Uma coisa que é muito importante é ele não usar o telefone quando ele tá dirigindo. Porque aquela atenção que ele não tá ali na rua, ele tá olhando pro telefone dele, é a hora que uma criança pode correr, atravessar a rua e ele não dá tempo dele parar. Pra essa educadora de trânsito, os pais precisam ensinar os filhos sobre os perigos do trânsito. Esse é um papel dos pais e das escolas, né? De educar as crianças pro trânsito a partir do maternal ali. Já começar a acompanhar as crianças, mostrar pra eles onde que a gente atravessa, onde que a gente anda. A gente anda na calçada, o pedestre tem que estar na calçada. Ele não pode correr quando ele tá atravessando a rua. Ele tem que preferir atravessar na faixa de pedestres. Se não tiver uma faixa, a gente tem que mostrar pra eles como que faz, onde tem uma visibilidade melhor e onde que eles podem atravessar, né?